Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à maior comunidade de viajantes do mundo. Tenho certeza que você, assim como nós, já se perguntou como se conectar à internet quando viaja. Hoje, vamos contar para vocês como ter internet na Suíça. Se você já comprou as suas passagens para a sua viagem à Suíça, com certeza agora você está procurando qual é a melhor opção para se conectar à internet na sua viagem. Seja ela turismo ou trabalho. Afinal, todo mundo quer estar conectado assim que sair do avião para avisar a família que chegou, para pedir um Uber ou então para procurar onde está o seu hotel no Google Maps. Nós, do Passporter, queremos compartilhar com você a nossa experiência e contar o que achamos ser a opção mais econômica e prática para ter internet nas nossas viagens. Estamos falando dos eSIMs ou SIMs virtuais. Neste vídeo, nós vamos te ajudar a entender tudo sobre os cartões eSIM. O que é um eSIM, como ele funciona e quais são os seus benefícios, quais empresas oferecem esse serviço, qual é a melhor opção e como usar, e que outras opções existem se o seu celular não for compatível com o eSIM. O que é um eSIM, como funciona e quais são os seus benefícios. Cartões eSIM permitem que a gente tenha internet no nosso celular quando viajamos para a Suíça, sem a necessidade de retirar o nosso cartão SIM comum, como acontece com os cartões SIMs convencionais. Quais são os benefícios do eSIM? A compra é imediata e mundial. Como o cartão eSIM é um SIM virtual, existe a vantagem de você poder comprá-lo desde qualquer lugar do mundo e receber a confirmação da compra imediatamente no seu e-mail. Assim, você chega ao seu destino já com a internet para poder mandar mensagens, usar o GPS ou enviar um e-mail. A instalação é muito rápida e fácil. Você recebe no seu e-mail um QR Code que permite que você instale o eSIM imediatamente. Os preços são muito mais competitivos em comparação com as outras opções, como o roaming ou o Wi-Fi Pocket. Além de tudo isso, você não vai precisar trocar o cartão SIM do seu celular, evitando assim problemas com o seu número do WhatsApp. Se você chegou até aqui, é porque você já percebeu que os eSIMs são a melhor solução para ter internet nas suas viagens. Mas agora, você deve estar se perguntando quais são as empresas que oferecem esse serviço e qual a melhor opção. No mercado de eSIMs, há empresas como a LaFly, a Airelo, Myer Mobile, o Nomad ou a SIM Options que oferecem esse serviço. Mas antes de comprar o seu cartão eSIM, precisamos levar em conta algumas características que são muito importantes para você poder ver se esse cartão atende às necessidades da sua viagem. De acordo com a nossa experiência, devemos levar em conta vários fatores que serão relevantes para a nossa decisão e nos quais precisamos nos basear para escolher entre uma empresa ou outra. Primeiro, a duração do plano. Ela precisa ser de acordo com a duração da nossa viagem. Segundo, atenção ao cliente. Se ela é pessoal e no idioma em que falamos, eles possuem um aplicativo para poder gerenciar o plano de dados contratado e os gigabytes que eles oferecem para o plano, de preferência gigas ilimitados. O preço e a disponibilidade de moedas para fazer o pagamento. Como eu faço para calcular a quantidade de dados que vou precisar para a minha viagem à Suíça? Aqui, você tem uma tabela onde pode ver o consumo aproximado dos principais aplicativos e depois você pode compará-lo também com o consumo mostrado nas configurações do seu celular. Agora que você já sabe a quantidade de dados que precisa para a sua viagem, aqui está uma tabela com cada marca de SIM e todos os seus serviços para que você possa analisar, avaliar e escolher a que melhor se adapta à sua viagem. Aqui está uma tabela com as empresas onde você pode ver que a OlaFly tem as melhores opções. A OlaFly tem oito planos, todos eles com dados ilimitados por 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 e 90 dias, com preços que variam de 19 a 99 euros. Os seus planos são ideais para viagens curtas, médias e longas. A Airalu tem cinco planos, um plano de 7 dias com 1 giga, que geralmente é consumido em menos de um dia, outro plano de 15 dias com 2 gigas e três planos de 30 dias com 3, 5 ou 10 gigas. Os seus preços variam de 4 dólares e 50 centavos a 38 dólares, dependendo do plano que você escolher. A Airalu é conhecida por ser uma das marcas mais econômicas do mercado. No entanto, tanto seus planos quanto os dados oferecidos são muito limitados e provavelmente você vai ficar sem internet durante a sua viagem e vai precisar recarregar o seu ensino novamente. A Maya Mobile oferece planos de dados para 5, 10, 15 e 30 dias, com 1, 3, 5 e 10 gigas. Os seus preços variam de 14 a 135 euros. A Sim Options é um marketplace onde você vai encontrar sete planos com duração de 7, 14, 15, 28 e 30 dias. E com dados limitados a 1, 3, 5, 12 e 30 e 50 dias. O preço varia de 7 dólares e 90 centavos a 69 dólares e 90 centavos. Como se trata de um marketplace, é muito difícil você conseguir um bom serviço quando precisa resolver um problema, pois a empresa lida com outras marcas e é apenas uma intermediária entre a marca e o cliente. A Nomad oferece 11 planos de dados de 7 e 30 dias, com um limite de 1, 3, 5, 10, 15 e 20 gigabytes. Além do limite de dados, os iSIMs da Nomad têm pouca flexibilidade em termos de duração do contato. Depois dessa análise, você já deve ter percebido qual é a melhor opção. E é claro, é a OlaFly. Por que escolhemos a OlaFly para a nossa viagem à Suíça e como usar? Como Passporter, é uma comunidade internacional de viajantes onde sempre precisamos ter uma ótima conexão com a internet. Em todas as nossas viagens ao redor do mundo, sempre escolhemos a OlaFly. E agora vamos explicar por que sempre escolhemos a OlaFly para ter internet na Suíça. A OlaFly oferece dados ilimitados para a Suíça, como você pode ver nessa tabela, e com uma velocidade excelente. Ela oferece flexibilidade dependendo da duração da sua viagem e do destino. Como falamos antes, para sua viagem à Suíça, você pode escolher entre 8 planos de dados ilimitados, que variam de 19 a 99 euros, dependendo da duração dos dias contratados. A OlaFly oferece também planos multidestino. O cartão para a Europa permite que você permaneça conectado na Suíça e também em outros países do continente, como Espanha, Itália e França. Assim, você pode mudar de um país para o outro, sem precisar trocar de si. Eles oferecem também um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, em diversos idiomas, como espanhol, inglês, alemão, francês, italiano e japonês. E respondem em menos de um minuto por chat ou por WhatsApp. Poder contar com um serviço assim faz uma grande diferença para nós. Porque poder falar com uma pessoa ao vivo quando temos um problema é sempre a melhor opção. Tem também diferentes opções de moeda para fazer o pagamento. Você pode pagar em euro, dólar ou peso mexicano. E finalmente, se formos ver as opiniões e as classificações da OlaFly na Trustpilot, ela é a empresa com o maior número de avaliações, mais de 20 mil, e a melhor pontuação, 4.7 de 5. O que confirma o seu bom desempenho e serviço. Ela é a empresa de sim mais bem avaliada. Após nossa experiência durante as nossas viagens, chegamos à conclusão de que a OlaFly tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Embora à primeira vista outras opções possam parecer mais econômicas, se você realmente analisar o que cada um oferece, a OlaFly tem a melhor oferta e o melhor serviço. Se você, assim como nós, também acha que o OlaFly é a melhor opção, vamos deixar um código de desconto passporter para que você possa economizar 5% na sua compra. Você também pode clicar diretamente no link da descrição do vídeo para ter desconto aplicado automaticamente. Mas antes de comprar o seu cartão e sim, você precisa verificar se o seu celular é compatível com essa tecnologia. Na descrição do vídeo, deixamos para você uma lista de celulares compatíveis com o eSIM. E agora você deve estar se perguntando, como usar e instalar o eSIM da OlaFly? O processo de instalação é muito simples e pode ser feito tanto em dispositivos iOS quanto Android. Nós recomendamos que você faça a instalação antes de viajar, pois você vai precisar de uma conexão com a internet para fazer esse processo. Assim, você pode deixar o cartão instalado e só ativá-lo quando já estiver no seu destino. Por exemplo, quando você descer do avião na Suíça para que seu plano comece apenas durante a sua viagem. Como instalar o eSIM da OlaFly no iOS? Depois de concluir a compra, você vai receber um e-mail com o QR Code que deverá ser escaneado. Depois de escanear o QR Code, ele vai direcionar você automaticamente para as configurações do seu telefone. Depois que ele estiver instalado, você deve escolher se deseja usá-lo para viagens ou trabalho. E ele está pronto para ser usado. A instalação também pode ser feita manualmente, sem a necessidade de um computador. Você simplesmente precisa escrever um código nas configurações do seu celular. Você pode encontrar esse código no e-mail que você vai receber após finalizar a compra ou então no aplicativo da OlaFly, que é ótimo também para você poder controlar a duração do seu plano contratado. Como instalar o eSIM da OlaFly no Android? Esse processo pode variar um pouquinho dependendo do modelo do seu telefone Android. Mas provavelmente ele vai ser muito semelhante com o que eu vou mostrar para você agora. Primeiro vamos para configurações, conexões, gerenciador de cartão, sim. Adicionar cartão do celular. Depois vamos selecionar escanear QR Code. Escaneamos e pronto. Já temos o cartão instalado. E se meu celular não for compatível com o eSIM. Quais são as outras opções que eu tenho para me conectar à internet na Suíça? Existem outros métodos para se conectar à internet na Suíça. Como por exemplo, roaming ou Wi-Fi Pocket. O roaming é oferecido pelas companhias telefônicas para você ter internet na Suíça. E como sabemos, é a opção mais cara. Cada operadora cobra um valor. E podemos voltar da nossa viagem com uma conta muito alta para pagar se não prestarmos atenção nos dados consumidos. O Wi-Fi Pocket é a segunda opção mais cara. Pois é preciso pagar a taxa da internet, alugar equipamento, pagar o seguro e os gastos de envio. Além disso, há a opção mais desconfortável em termos de portabilidade. E a sua bateria dura em torno de umas 6 horas. Na Suíça, você também pode encontrar pontos de acesso de Wi-Fi gratuitos em aeroportos, cafés, hotéis e restaurantes. No entanto, você deve lembrar que essas redes não são muito seguras. Que você pode acabar colocando seus dados pessoais em risco. Essa foi a nossa experiência sobre como ter internet na Suíça. Esperamos que como uma comunidade de viajantes, toda informação compartilhada aqui com você possa te ajudar a organizar a sua viagem. Tchau! 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 Tchau!